Vai pra Série B, Corinthians! Pô com você falando isso, Vasco? Agora eu sei o que meus adversários sentiam. Mas pode tirar seu cavalhão da chuva, eu não vou pra Série B. Contratei o Balotelli. Não era esse cara que tava caindo pela sua semana passada? Mas bora falar do nosso jogo. Fazia 14 anos que você não ganhava de mim, Vascão. Pra você ver como tá as coisas, né? A lei do ex cantou. Pior que é ruim mesmo tomar do pintor. Pô, pê, Corinthians, lá é ele. Me respeita, mano. O que você achou da falta que o Luan Jardim defendeu? Pra que comparar, os goleiros não têm culpa nenhuma. Pô, é, Cruzeiro? Ah, vai, eu vou te ajudar dessa vez. Você tá falando que você vai ganhar do maior do sul? Você tá de sacanagem, né, Grêmio? Só tô na zona de rebaixamento porque eu tô com um jogamento. Ah, claro. Vai tomar gol do ex também. Meu Deus, Corinthians, o que tá acontecendo com a gente? Você tá reclamando do quê, rei? Olha pra aquele cara ali. Ah, mano, eu tô muito ocupado no escritório de advocacia. Aí eu gostei. O Inter descalou errado, você tá ligado, né? É, Grêmio, se eu não tivesse perdido, eu também estaria te zoando. E se eu não tivesse perdido pro Juventude também, eu estaria te zoando. Pelo visto vocês entenderam quem é o maior do sul nesse campeonato, né? Curte o vídeo aí, valeu!